Em relação a essas teorias conspiratórias, a gente tem ouvido bastante em relação a isso, e eu vou dar a minha opinião nesse tema. Eu acho que a gente tem condições, sim, de identificar, a partir das informações genéticas do vírus, da sua composição genômica, traçar, vamos dizer, a origem do vírus. E eu estou convencido daquilo que eu li, que esse não é um vírus criado em laboratório, e eu digo por quê. A gente tem pelo menos duas publicações muito fortes nesse sentido, ambas são publicações da Nature, que é uma revista muito importante, em que foi feita um rastreamento da informação genética do vírus, e que nos mostra que a sequência genética desse vírus, ela não guarda plausibilidade com uma sequência genética que poderia ter sido concebida em laboratório. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma identidade muito grande genética desse vírus com um coronavírus que circulava em morcegos, e que, vamos dizer, cruzou espécies para agora se tornar um vírus patogênico para o ser humano e de transmissão no ser humano. E este vírus se valeu de um hospedeiro intermediário para isso, um mamífero, e só a gente ainda não tem clareza em qual é este hospedeiro intermediário que funcionou como ponte entre os morcegos, o coronavírus que circulava em morcegos, e esse agora novo coronavírus, o SARS-CoV-2. A gente tem uma identidade desse SARS-CoV-2 com o coronavírus de morcegos de mais de 90%, 95%, ou seja, ele é muito parecido, mas sofreu algumas alterações, e o mapeamento dessas alterações nos mostra que isso ocorreu na natureza, e não em laboratório. Então, esta é a minha opinião, baseado nas evidências científicas que a gente tem no momento. Paralelamente a isso, vale aqui um comentário que fez até parte do editorial que eu escrevi há pouco para o Jornal de Pediatria, sobre o surgimento desse vírus e as características do vírus, e um dos pontos que eu coloco é que essa pandemia vai deixar alguns legados e alguns ensinamentos, e um deles, na minha opinião, é que a gente, respeitando as individualidades culturais, etc., se a gente levar em conta as condições onde houve o surgimento desse vírus, esses mercados de animais exóticos que nós temos na Ásia, de uma maneira geral, eles representam um cenário propício para o surgimento desses vírus respiratórios. É uma prática cultural, isso é uma questão complexa. É uma prática cultural complexa, que a gente tem que respeitar isso, mas a gente tem também que alertá-los para que a manutenção desses mercados, da maneira como eles existem, representa um perigo constante, uma bomba relógio para o surgimento. Assim como houve esse novo coronavírus, é perfeitamente razoável, levando em conta como esses mercados funcionam, animais vivos, mortos, alta densidade demográfica, etc., o surgimento de, por exemplo, cepas de influenza, que possam também ser fruto dessa circulação e que possam se tornar extremamente graves e associadas a pandemias. Então, uma mensagem que eu quero deixar é que acho que toda comunidade tem que discutir de uma maneira madura como a gente tentar minimizar o risco do surgimento desses vírus na natureza, e uma delas é revisitar a maneira como esses mercados funcionam nesses países asiáticos de uma maneira geral. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti